Foi posto ao que eles dará Desde menino A rua foi a escola e o professor Foi a fome, o desprezo e o castigo Na vida e primavera sem amor Invadiou noites sem fim ao abandono A escola foi a cama para dormir Em vez de um bom para o seu sono Levava pontapés para si Eu já cantei aos olhos do desdém a minha alma Com esta dor brutal que não se acalma Por ver a vida assim tão desigual Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lã Daquilo que eu passo e que eu passei Até chegar a ser fora da lã Se as portas de um amor se vão fechando A criança que a rua vai colher Não pensam que se vão dignificando O homem na revolta de seu ser Seria bom que houvesse mais perdura Neste mundo egoísta que fala Para nunca mais sentir esta amargura Ao cantar meu irmão fora da lã Eu já cantei aos olhos do desdém a minha alma Com esta dor brutal que não se acalma Por ver a vida assim tão desigual Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lã Daquilo que eu passo e que eu passei Até chegar a ser fora da lã Eu já cantei aos olhos do desdém a minha alma Com esta dor brutal que não se acalma Por ver a vida assim tão desigual Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lã Daquilo que ele passou e que eu passei Até chegar a ser fora da lã Mas não cantei o amor ao meu irmão fora da lã Daquilo que ele passou e que eu passei Até chegar a ser fora da lã